Estamos aqui na escola Francisco Sá, acompanhando os projetos, conhecendo de perto o espaço físico da escola. E aqui ao nosso lado, amigão Júnior, monitor de educação física aqui do colégio Júnior. Gostaria que você falasse como é que está o seu cronograma, os treinos com a meninada, os projetos realizados aqui por você na escola. Bom dia. Eu queria agradecer a oportunidade e dizer que nós que fazemos a escola Francisco Sá, estamos aqui nessa batalha já há 13 anos. E contamos também com a presença, desde o ano passado, do professor João Vito, que desempenha um papel importante no Ensino Fundamental 2, juntamente com o nosso departamento. E assim, a perspectiva desse ano é para que a gente consiga realizar grandes atividades, dentre elas um interclasse bem movimentado, com todas as modalidades esportivas. E a gente possa também fazer uma congregação do primeiro torneio de carimbas entre salas e torneio de professores. Mas também, em termos de projetos, a gente vai ter de volta aqui o projeto Mais Educação, sobre o comando e a grande competência da professora Cristina, que vai abordar temas de cultura, esporte, lazer, exercício da cidadania e, acima de tudo, fortalecer os laços entre família e escola. Essa quadra aqui, além de atender as necessidades da escola, ela também atende a grande comunidade. Você tem uma ideia, depois de 5 horas da tarde, além dos projetos que já existem e outros que virão, a comunidade participa com suas competições, seus torneios, seus treinamentos. A própria escola também tem um espaço para treinamento das seleções, que é comandada pelo professor João Vito. Então, assim, eu acredito que o Núcleo Gestor está começando um excelente trabalho, vai desenvolver ações pedagógicas que venham a engrandecer e fortalecer os nossos alunos. E, assim, esse ano de 2017 tem tudo para ser um ano melhor do que os anos anteriores. Boa sorte aí no seu trabalho e que Deus te ilumine, viu, Júnior? Ah, eu que agradeço a oportunidade. Queria mandar um abraço a todos os colegas profissionais de educação física da cidade. Nós precisamos nos reunir mais para a gente poder estudar, criar projetos e fazer com que cada escola fale a mesma língua que diz respeito às aulas propriamente ditas. Pois é importante que o mesmo sentido, né, que é a formação pedagógica do aluno, ela seja homogênea. Obrigado. Conversamos com o Júnior, um dos grandes incentivadores da meninada aqui. Quem sabe, futuros craques possam sair aqui da escola Francisco Sá. Das mãos desse grande profissional Júnior. Bom, vamos lá.